No nosso quadro Cidadão Consciente de hoje, você vai ver que o sabão ecológico é mais uma alternativa sustentável que ajuda a preservar o meio ambiente e economizar dinheiro. Você cuida do meio ambiente e cuida do seu bolso também. E o melhor é dar para fazer uma boa economia aproveitando o óleo usado, que seria jogado fora. Quem conta para você é a Jaqueline Mendonça. O óleo de cozinha está entre os principais poluidores do mundo. Em um comparativo básico, pode-se dizer que um litro de óleo tem capacidade para poluir 100 litros de água. Agora imagine isso multiplicado por cada casa no planeta, que também descarta o óleo de maneira indevida. Com esta matemática simples é possível mensurar a atual situação da Terra e também a irresponsabilidade de nós, habitantes, com a água potável existente. Esse químico industrial diz que o reaproveitamento de resíduos é uma realidade. Uma das suas aplicações é aproveitamento de óleo, de fritura, de sebo e também de cinzas que são utilizados nos fogões artesanais e até no churrasco. Então, essa lixívia ou material alcalino ou até a própria soda cálcio, em proporções ideais, ela é ideal para produção de sabão artesanal, por exemplo. Então, há um grande impacto em uso desses resíduos como aproveitamento para agregar valor. Para evitar desperdício e poluição, está aí um exemplo interessante de como reciclar o óleo. E no quadro Cidadão Consciente de hoje, a gente vai aprender a fazer dois tipos de sabões. Já imaginou aquele óleo que está aí reservado na sua casa, você não sabe o que fazer, não sabe o dia que a coleta passa? Pois é, nós temos uma dica maravilhosa para vocês e detalhe, você vai economizar nos sabões, seja ele em barra ou líquido e vai ajudar o meio ambiente. E quem é que vai nos dar essa dica é a Maria Madalena, que está aqui. Já está tudo pronto, não é Maria Madalena? Tudo pronto para nós fazermos sabão. E nós não estamos sozinhas, o seu José Maria está aqui, esposa da Maria Madalena é o ajudante. Isso, é o ajudante. Maria, fala para a gente, primeiro passo, estou vendo aí que já está de luva, é importante? É importante usar os EPIs, que é a luva, máscara e se possível até roupa de manga, né? Para quem não tem costume de fazer, eu já tenho todos os cuidados de não me queimar. É, e todo cuidado é pouco porque vamos mexer com soda. Isso, soda, álcool, né? Então, caneta e papel na mão para a receita dos sabões. Um litro de óleo usado, um litro de álcool 70 ou dois frascos, se o seu álcool for o 46. 500 gramas de soda, uma bacia com 20 litros de água, outro recipiente com 800 mililitros de água. Essa é a receita para o sabão líquido. Líquido. Lá no mercado está caro, tem até de R$ 2,00, R$ 2,00 e pouco. Aqui vamos fazer qual quantidade de sabão? 20 litros de sabão. Dá para vender? Dá para vender. Dá para a família inteira? Dá para a família inteira, economizar. E a gente ainda ajuda o meio ambiente a não poluir os rios, né? E olha só... Além de tudo, é economizar e vender, né? Se a pessoa quiser. Nessa época de coronavírus, a gente tem que estar lavando as mãos sempre. É mais importante lavar as mãos com sabão do que com álcool. Com certeza. Então, vai ficar no caro no orçamento e a ajudinha está vindo aqui. Vamos lá? Vamos começar? Primeiro passo. Vamos começar. Primeiro, Jaque, nós vamos medir aqui a soda. 500 gramas de soda. Você está usando uma vasilha de margarina. Isso, porque já é a medida certinha. Olha isso. E agora? Agora, a gente vai colocar essa soda aqui nessa água. Vamos dar uma mexidinha nela. Aí, Jaque, a gente coloca aqui na água, né? Dá uma afastadinha, vai mexendo assim um pouco de longe. Vai subindo uma fumacinha, né? É. Ela vai soltando os gases tóxicos. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora aqui. É por isso que tem que usar a luva e a máscara, que ajuda muito nessa hora aqui. Mas, se fizer com todo o cuidado, não tem problema algum. E é importante manter a distância, né? Sim. Por causa que sobe essa fumacinha e a pessoa pode intoxicar. E isso, ela solta esses gases tóxicos, né? Então, a pessoa tem que afastar um pouquinho na hora que coloca a soda, deixar ela ficar transparente e assim a gente vai colocando o óleo. É, já está transparente. Exatamente. Aí, assim que estiver transparente, é a hora de colocar o óleo. É a hora de colocar o óleo, né? Ó. Aquele óleo que você já usou, reutilizou. O óleo usado. Não pode ser jogado no ralo da pia, jamais. De maneira alguma. Isso, além de entupir o encanamento da sua casa, do seu prédio, você ainda vai estar colaborando com a poluição de rios, de mata. É um crime ambiental, né? Com certeza. E olha aí que bacana. O que era para ser um problema, agora virou solução. Exatamente. Aí, já que a gente mexe mais ou menos por 3, 4 minutos, essa soda, né, junto com esse óleo, a hora que encorpar todo é a hora que a gente vem com o álcool. Vai colocando aos poucos. E aí, a gente vai mexendo até a hora que ele subir uma espuminha. Nessa hora, que é a hora da gente colocar ele nos 20 litros de água. Dá para não derramar. Olha, Jaque, e acontece a mágica na hora, ele vai engrossando na hora. Olha aí como ele fica, esse sabão. E, além de vocês economizar em casa, pode ganhar um dinheirinho extra, né? Porque esse sabão aqui, gente, dá para vocês venderem ele de 6 reais, a garrafa pet é de 2 litros. Então, é uma economia e tanto, né? Rapaz, aprovadíssimo. Olha, tá aqui a espuma, Jaque. E se você gostou dessa receita, prepara o seu coração e a caneta e o papel para anotar mais uma receita. Agora é de sabão em barra. Eu tenho certeza que vocês vão amar. 150 gramas de soda, 100 ml de leite de coco, 1 litro de óleo usado, 250 ml de água para dissolver a soda. E a Maria Madalena estava dizendo que, como esse sabão que ela vai fazer é um sabão de leite de coco... Ah, eu não tenho leite de coco. Ok. Ó. Com tudo que tem em casa, Jaque. Ela faz também com casca de banana, é a mesma receita, só que aqui você bate no liquidificador. Exatamente, casca de banana, casca de batatinha, cenoura, aqui em casa nada se perde. Vamos colocar aqui a água, né? 250 ml de água e vamos dissolver a soda. Nesse momento, gente, tem que colocar a soda e dar uma afastadinha, por causa dos gases tóxicos. A hora que colocar a soda tem que sair um pouquinho. Então, vamos lá, olha aqui. E é importante ter dois recipientes, né? Sim. Duas bacias, duas panelas. Aí dá uma mexidinha na soda e deixa ela aí evaporar. E agora, a gente vai colocar o óleo. E o leite de coco, Jaque, o que que acontece? O leite de coco, ele é um óleo também, né? Ele tem óleo nele. E tem açúcar, né? E esse leite de coco, ele vai ajudar a não ressecar as suas mãos. Exato. Ele vai proteger as suas mãos. E agora, a gente vai mexer aqui, até dar o ponto de pôr na forma. Vem cá, já tá numa consistência mais firme. Mais firme. Aqui, Jaque, ele tá no traço fino. Sabão tem dois traços. Aham. Traço grosso, grosso, parecendo um doção de leite bem grosso. E esse traço aqui. Se eu quiser, já coloco ele na forma, ok. Ele já vai endurecer do mesmo jeito que eu gosto. E em quanto tempo que ele endurece? O sabão varia muito o tempo. Se o tempo estiver quente, ele demora mais um pouquinho. Se o tempo estiver frio, é rapidinho. Tá no ponto de pôr na forma? No ponto de pôr na forma, Jaque. Então vamos colocar? E uma dica importante, Jaque. Ele seca muito rápido. Então a pessoa tem que ficar de olho. Uma meia hora você vai lá, coloca o dedinho. Se ele já estiver consistente, você já faz o corte. Já vai cortando. É, você já vai fazendo o corte. Ah, então já vai cortando pra garantir. Pra ele não quebrar, porque ele seca muito rápido. Ele dá o ponto muito rápido. Aí, fica cortadinho. Olha só como vai ficar o seu sabão aí. Esse aqui acabou de ficar pronto. A gente estava cortando também. Já terminamos agora. E olha aqui. Olha. Barra de sabão. Barra de sabão. Sem ralar, vira sabão em pó. Sabão em pó de coco. E esse foi mais um quadro Cidadão Consciente aqui no Balanço Geral. Hoje com a Dona Maria Madalena, o seu José Maria. O Meio Ambiente. E todos nós agradecemos. Obrigada, Virgente. Obrigada, eu. Que legal, né? O óleo que polui tanto o meio ambiente, que entope a tubulação da sua casa e tudo mais, vira sabão. Você pode fazer o sabão líquido, pode fazer o sabão em pedaço. Lembrando que esse vídeo, essa reportagem, que na verdade é uma aula de economia e de preservação ambiental. Esse vídeo vai lá para o nosso canal no YouTube, arroba Record TV Goiás. Depois você pode ir lá assistir, anotar direitinho, aprender direitinho e fazer na sua casa. Nada de jogar gordura, né? Nada de você jogar o óleo fora. Você pode pegar essas garrafas pets de refrigerante e deixa lá no cantinho da sua cozinha, no cantinho da sua área. Fez uma fritura. Você pode também, Dudu, sabe aqueles funil de plástico? Você pega aquele funil, coloca uma esponja de aço, coloca uma esponja de aço ali dentro do funil e o óleo cheio de fritura, pedacinho de comida. Você põe ali, você põe esse óleo em cima da esponja, no funil e já vai descer limpinho ali, não tem problema e você vai economizar também.